Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E vem cá, tu já parou pra pensar na possibilidade da fusão de fusão? Como assim Augusto? Eu não entendi nada. Explica isso pra nós. Cara, imagina só. Vedito e Godita se fundindo. Não seria genial? Mas será que essa possibilidade realmente pode acontecer? É isso que iremos analisar no vídeo de hoje. Afinal, Godita e Vedito podem se fundir, Augusto. Se você gostou desse tema, já deixa o seu like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Bom, antes de entendermos se isso realmente é possível ou não, Vamos aí analisar como cada fusão funciona, ok? Vedito Esse personagem, como vocês muito bem sabem, é resultado da fusão do Goku com o Vegeta. Através aí dos brincos Potara, que vimos acontecer pela primeira vez na saga Majin Buu. E naquele momento, ele era o personagem mais poderoso que tínhamos na linha oficial da franquia. Seus poderes e sua personalidade, como vocês também sabem, é uma mistura aí do Goku com aquele jeitão brincalhão de ser, mas também um pouco do Vegeta, sendo orgulhoso e muito confiante. A fusão Potara, que é conhecida assim por conta dos brincos, permite que os guerreiros multipliquem seus poderes, Porém, com um ponto aí bem negativo, pois ela tem duração pra acabar, cerca aí de uma hora, e após isso, os corpos dos personagens se separam. Godita Esse personagem, como vocês muito bem sabem, segue quase o mesmo princípio do Vegeta. Também é resultado da fusão do Goku e do Vegeta, só que agora de uma forma diferente. Pois nesse caso, eles precisam executar uma dança chamada Metamoro, de forma bem sincronizada e certeira, né? A fusão Metamoro também mistura as características do Goku e do Vegeta, multiplica seus poderes, Só que agora eles ganham um traje novo, que consiste num colete preto com amarelo, calça branca e uma faixa azul na cintura. Bem característicos dessa fusão, né? E assim como a Potara, a Metamoro também, tem aí uma duração pra acabar, que no caso é de 30 minutos, exatamente. E quando essa fusão apareceu pela primeira vez, ela não fazia parte do enredo oficial de Akira. Apesar dela já ter sido usada anteriormente na saga Majin Buu com Goten e Trunks. Mas os fãs gostaram tanto do Godita, que resolveram oficializá-la em Dragon Ball Super Broly. Para a nossa alegria, né? Bom, como vocês podem muito bem perceber, independente de uma fusão ou outra, as duas necessariamente precisam de Goku e Vegeta para acontecer. E é aí que surge o primeiro problema. Como fazer uma fusão com outra fusão, se temos apenas dois personagens? Ou faz uma, ou faz a outra, não é mesmo? As duas ao mesmo tempo, não é possível. Certamente, foi isso que você pensou quando leu esse título, não é verdade? Mas calma, meus amigos, porque pra isso, temos soluções. Sim, soluções. Não só uma, mas duas. E não pense que é algo mirabolante, ok? Nesse vídeo, respeitarei totalmente a linha oficial da franquia. Não vou aqui, por exemplo, pegar um personagem de Dragon Ball Heroes, como o Goku Xenon, por exemplo, e o Vegeta Xenon, e trazer eles pra linha oficial. Até que daria pra fazer isso, mas não, não. Vamos trabalhar seguindo e respeitando o enredo principal da franquia, e analisar se realmente é possível ou não fazer uma fusão de outra fusão, ok? Mas antes, devemos lembrar que o resultado dessa fusão, se possível, surgiria talvez o guerreiro mais poderoso de todos os universos, exatamente. E talvez até muito mais poderoso que o Godita Super Saiyajin nível 4, diz aí. Mas surge agora o nosso segundo problema. Calma que já vou trazer a solução pro primeiro, tá? Mas nesse caso, e seguindo a linha oficial, percebe que quanto mais poderosa é a fusão, menos tempo o guerreiro fica fundido. Então, se isso realmente for possível, eles basicamente teriam de 1 a 5 minutos nessa forma. E como você chegou nesse tempo, Augusto? Bom, eu me baseei em Godita Super Saiyajin nível 4, que em Dragon Ball GT tinha um tempo de 10 minutos nessa fusão. Bom, dado essa explicação, vamos agora tentar entender como a fusão de Godita e Vegito poderia acontecer no universo de Dragon Ball, ok? Bom, galera, não é difícil perceber que já de cara, nós aí precisaríamos de 2 Gokus e 2 Vegitas pra que isso possa ser possível, não é mesmo? Com 2 Gokus e 2 Vegitas, temos aí 4 personagens. E desses 4 personagens, pegamos aí 1 Goku e 1 Vegeta e fazemos a fusão Potara com um deles, por meio aí dos brincos, né? E o segundo Goku e o segundo Vegeta, fazemos aí a fusão Metamoro através da dança, entendeu? Pois bem, e o resultado disso seria um Godita e um Vegito, concordam? Pois é, e é nesse momento que você deve estar se perguntando, mas Augusto, como seria possível, respeitando a linha oficial, conseguir mais um Goku e mais um Vegeta? Explica isso pra nós. Bom, galera, trago aqui 2 opções possíveis, e essas 2 já vimos aí acontecer em Dragon Ball, ok? Bom, a primeira é o seguinte, usaria a Máquina do Tempo e ao invés de ir para o futuro, já que no futuro os Guerreiros Z estão mortos, né? Então não faria sentido ir pro futuro, o que faria sentido, na verdade, seria voltar pro passado. E no passado teríamos quem? Mais um Goku e mais um Vegeta, tô certo? Pois bem, a segunda possibilidade, usaria a técnica de clonagem, exatamente. Uma técnica que é antiga em Dragon Ball, e vimos muitos personagens fazer, e um exemplo mais recente foi Zamasu. O próprio Goku, quando criança, fez algo parecido, quando lutou com o Tenchihan, mas acredito que no caso dele, ele só criou algumas imagens falsas. Ou usaria também o método laboratorial, exatamente. Bulma com todo o seu conhecimento, certamente daria um jeito pra isso. Bom, galera, eu consegui pensar em apenas essas duas soluções. Mas se você pensou em algo diferente, ou melhor, deixe aqui nos comentários, ok? Enfim, galera, com essas duas soluções que apresentei, é possível, então, encontrar mais um Goku e mais um Vegeta, e através disso, é possível fazer a fusão, trazendo aí separadamente um Vegeta e um Godita. E se já temos esses dois personagens, é hora de fundir, não é mesmo? É agora que surge mais um probleminha, exatamente. Porque assim, galera, a pergunta que fica agora é, que tipo de fusão seria possível pra esses dois guerreiros? Bom, seguindo a lógica, a Potara não seria possível. Porque Vedito já tem dois brincos na orelha, e não daria pra Godita usar mais um brinco, porque aí teríamos três brincos ao invés de dois. E se Vedito, por exemplo, tirar algum dos brincos, a fusão se separa. Então, já podemos aí descartar essa possibilidade, ok? Mas, no caso da Metamoro, não vejo dificuldade, pois ela é possível através da dança, e nesse caso, tanto o Vedito quanto o Godita podem fazer sem problema. Pelo menos, não encontrei restrições pra isso. Mas vamos imaginar que caso eles não conseguissem fazer através da dança Metamoro. Existem aí outros métodos, como já vimos na franquia. Como aquele método que Piccolo usou quando se fundiu com Nil e também com Kami-sama. Enfim, galera, o que eu quero dizer é que sim, é possível fundir Godita com Vedito, da forma como expliquei acima. Mas é claro, essa é minha opinião e meu ponto de vista. Mas deixa aqui a sua opinião e qual outra forma você faria pra isso acontecer. Bom, eu gostaria muito de saber a sua possibilidade, então não deixe de comentar aqui embaixo, ok? E é claro, se gostaram do vídeo, não esqueçam do like e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!